Nós nos achamos muitas das vezes autossuficientes E a partir desse momento, essa autossuficiência, autoconfiança Ela não nos deixa observar regras de trabalho ou regras de segurança Vou tomar um banho, pego a chapinha, deixo a chapinha em cima da cama Ah, não vai acontecer nada, nunca aconteceu, não é agora, isso não acontece A pessoa vai tomar um banho, fica lá 15, 20, 30 minutos do banheiro Quando ela retorna, a casa está em chamas por conta de uma falta de atenção Uma autoconfiança, porque nunca aconteceu isso com ela dentro de casa Ou vai fazer uma comida, pega uma panela, deixa a panela lá E vai conversar ou vai mexendo em mídia social, no celular e acaba esquecendo Então, isso pode sim ocasionar um acidente doméstico Assim como um acidente em outros locais fora de casa E aí E aí E aí E aí